Essa aqui é a nossa almeida triangular, que a gente já sabe, também é uma planta, um espetáculo da natureza, é muito bonita essa linda e maravilhosa planta, então vale a pena você ter também um exemplar dessa linda e maravilhosa planta, gente, olha, também foi colhida agora recentemente, vou ter um estoque aí de 30, 40 mil sementes dessa, 30, 40 mil sementes, é um estoque maravilhoso de planta, e eu já vi ela para secar aqui, então logo logo nós vamos ter também, essa aqui para enviar para qualquer lugar do Brasil a quantidade de planta aqui, de sementes que nós temos aqui em estoque, só estou só deixando ela aqui dar uma secada, que é para a gente poder fazer o trabalho, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente. Até o próximo vídeo.